Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu pretendo ler agora durante o mês de maio. Tem livro de leitura conjunta, tem livro de fantasia, tem livro YA, enfim, tem vários livros aí, muito diferentes, a maioria tem uma pitadinha de fantasia. Mas antes de eu começar a mostrar e falar sobre esses livros, já curtam o vídeo, cliquem em gostei ali embaixo, também se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utilize o link do canal que tá aqui embaixo na descrição, você comprando qualquer coisa, ou esses livros por lá, enfim, qualquer coisa no site da Amazon você me ajuda muito porque eu ganho uma pequena comissão. Também me siga nas minhas redes sociais, meu Twitter e meu Instagram são arrobaLuckfishers, e também eu tô lá na roxinha, né, tô lá na Twitch, twitch.tv barraLuckfishers, tô sempre fazendo lives por lá, então me acompanha por lá também porque tá sendo muito legal, muito divertida as lives por lá. Eu vou começar falando de dois e-books e depois eu falo de livros físicos. O primeiro e-book é A Rebelde do Deserto, que é a leitura conjunta do meu projeto do Catarse. Se você quiser conhecer meu projetinho do Catarse, é catarse.me barraLuckfishers. O Catarse é uma forma de você patrocinar e, né, apoiar o meu trabalho aqui no YouTube com valor simbólico mensal, isso me ajuda demais, demais, demais. E, além disso, você também tem alguns benefícios bem legais, como uma leitura conjunta todo mês, o nosso grupinho maravilhoso lá no Telegram, recebe alguns vídeos antecipados, freebies, enfim, são vários benefícios bem legais. Essa leitura conjunta, então, vai durar durante todo o mês de maio. Eu tô bem empolgado pra ler esse livro, minha mãe já leu ele e ela gostou bastante, e eu acho que eu vou gostar bastante também, eu acho que é um livro mais diferente, eu não sei muito do que se trata, mas, enfim, estou bem empolgado. O próximo livro que eu falei também, que é um e-book, né, ele é o Destrua-me, que é o livro 1.5 da série Chilhaça-me. Esse livro é sobre a perspectiva de um personagem que aparece no primeiro livro, que é um personagem que é ali um vilão e tal, e a gente vai entender ali as motivações dele melhor, né, a gente vai ver toda a narrativa da perspectiva dele, ver o que ele pensa, né, sobre a situação, quais são as crenças dele sobre tudo, enfim, eu tô bem curioso. Ele é uma novela, um conto ali, ele tem 100 páginas, mais ou menos, ele é bem mais curtinho. E aí, uma outra leitura conjunta que eu vou participar agora no mês de maio, é de Nona Casa da Libardul, que é a mesma autora dos livros do Grishaverse, da trilogia Grisha e da duologia Six of Crows, só que esse livro aqui, ele não tem nada a ver com o universo Grisha, ele é um livro adulto que se passa no nosso mundo, só que com umas coisas aí de fantasia, com umas coisas de fantasma, e além disso, ele se passa também na época de faculdade, ele é um livro Dark Academia, e eu tô gostando bastante dessa vibe do livro, eu já comecei a ler ele, porque teve uma live aqui no canal, inclusive, que foi o início da nossa leitura conjunta, e essa leitura conjunta, ela é aberta pra todo mundo, então se você quiser participar, já entra no grupinho que tá ali embaixo na descrição, que é o nosso grupinho do Telegram, que é bem legal, tem bastante gente participando, tá sendo super divertido, só que lembrando que esse é um livro que possui muitos gatilhos, então verifiquem os gatilhos do livro, porque pode ser prejudicial pra algumas pessoas, mas se você que puder, venha ler Nona Casa com a gente, que vai ser muito legal. E pela quinquagésima vez, eu vou colocar aqui um livro da série Academia de Vampiros, que é o quinto livro, que é o Laços do Espírito, e eu já coloquei ele em umas duas tibiárias e não consegui ler ele, não deu tempo de ler, e eu espero que esse mês dê tempo, né, eu tô colocando menos livros na tibiária, e conforme eu for lendo, eu vou colocando mais, enfim. E é isso, gente, continua aqui a série da Academia de Vampiros, não tem muito o que falar, né, o quinto livro de uma série, e eu tô bem empolgado pra ler, tô bem empolgado mesmo, porque eu tô bem nessa vibe de vampiros. Gente, estava eu aqui editando o vídeo agora, e eu percebi que eu esqueci de falar de um dos livros da minha tibiária, gente, a minha cabeça tá assim, pelo amor de Deus. Eu vou ler também Lola e o Garoto da Casa ao Lado, que vai ser uma leitura conjunta, que eu vou fazer com a Maria João Covas, lá do canal Livros Gosto, a Maria João é de Portugal, ela é maravilhosa, muito querida, e a gente vai ler esse livro juntos agora, no mês de maio. Eu tô bem empolgado, porque eu gostei muito do primeiro livro, né, Diana e o Beijo Francês, e tô muito empolgado pra ler Lola. E, enfim, conheçam o canal da Maria João também, eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês, vão lá se inscrever, porque ela é maravilhosa, ela é perfeita. Ai, gente, sim, ó, vai ser uma leitura conjunta internacional, tô muito empolgado. E, por fim, o último livro da minha tibiária é um que eu quero muito ler, desde que eu comprei, que é o livro Sereia, o primeiro livro dessa trilogia Sereia. E a única coisa que eu sei é que é uma história que fala sobre sereias, eu não sei nada mais que isso, então vai ser muita surpresa pra mim, eu tô bem empolgado, espero muito que eu goste desse livro, que eu goste dessa trilogia, minha mãe também já leu, ela também gostou. E é isso, gente, eu acho essa capa lindíssima, eu sei que ela é um pouco estranha, mas eu acho ela muito linda, e estou bem empolgado. Então, esses livros aqui e mais os e-books são a minha tibiária do mês de maio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam, né, de clicar em gostei ali embaixo, de se inscrever no canal, e também ativar o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo. E, claro, me seguir nas minhas redes sociais, daí no Twitter, no Instagram, e lá na Twitch, que eu tô sempre fazendo lives. E também, se você for comprar alguma coisa na Amazon e puder usar os links aqui do canal, vai me ajudar demais, demais, demais. E eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!